É isso aí, já tamo na telinha Aí sim, hein, gente? O negócio é... é bruto Boa noite, pessoal, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook Já sabe, né? Caiu no Facebook, corre lá pro YouTube Eu vou compartilhar na minha outra página Do YouTube, tá? Eu vou compartilhar do YouTube Se vocês quiserem ficar no Facebook, tem a vontade Mas no YouTube não cai Mais uma vez aqui Última terça-feira do mês de julho Né? Com a presença do meu amigo DJ Fábio Reis Boa noite, boa noite, galera E aí, Gerson, beleza? Mais uma vez, né? Opa, com certeza É isso aí, satisfação aí, né? E vamos ajudar aí, galera Tá aí o QR Code aí na tela, né? Vamos ajudar Estamos ao vivo também aqui no... Professor Gerson aqui no Facebook E lá no YouTube também, tá? Então se a live cair Vai lá pro YouTube No canal do professor Gerson Se inscreva e clica no sininho lá, tá bom? E acompanha na nossa live É isso aí E o QR Code tá na tela, né? Pode chegar com o seu celular perto Quem puder ajudar Válida Sem Fome São 15 comunidades Que o Luizinho aqui ajuda Então a gente já trouxe Sexta Básica A galera tá compartilhando aí Tá? Se você não puder ajudar Compartilha o vídeo Tá? Pra maior quantidade de pessoas aí Poder assistir E de repente Poder ajudar também, né? Eu já vou compartilhar aqui, ó Vou compartilhar aqui Na minha Página do Facebook Aqui, ó Bora dançar Compartilha aí na minha outra página Do YouTube, beleza? Né? Então hoje a gente tem aqui Mais dois convidados Tem o Perninha que vai dançar aqui também, né Perninha? Opa, demorou, né? Daqui a pouco o Fabio aí Perninha gostou de vir aqui, pessoal É, pense que não Perninha Né? Maravilha, né? Graças a Deus Poder ajudar o outro é sempre bom, né? Nossa, mano Muito obrigado aí Graças a Deus Antes de começar Só vou dar um recadinho rápido Pra galera aqui Então é o seguinte, pessoal A partir agora de sábado Dia 1º de agosto Já começam as aulas presenciais Lá no Larnice Primeira turma tá fechada Das 10h até as 11h30 A Regina já tá abrindo Uma outra turma Das 13h30 Até as 15h, tá? Então vai ser uma hora e meia de aula Larnice Procura a Regina Ela vai colocar Ela deve estar assistindo aí já Ela vai colocar o telefone Vai colocar aí pra você Que quiser fazer aula presencial Tá bom? Lá no Larnice E também já começa a aula No estúdio Bellatrix Lá na Vila Matilde Beleza? E também Aqui em Santo André Dance Mais Escola de Dança Dance Mais Toda sexta-feira Das 18h30 Às 19h20 Fica ali Na Avenida Itamaraty Não lembro o número Depois eu vou olhar o número Eu coloco no comentário Tá bom? Toda sexta-feira Aqui também Escola de Dança Dance Mais Vamos dançar, vai Perninha vai começar? É Demorou Então vamos lá Começa aí Perninha Dança aí que o povo gosta De ver você dançando Beleza? Vamos começando assim, né? Só tá um somzinho aqui de fundo Depois na sequência Vem nossos parceirão Que tá hoje aqui Vamos começando devagarzinho assim Depois na sequência Vem o Fábio Reis aí J.J. Rubens tá aí Boa noite J.J. Rubens Me that touched my soul And when we kissed I just go out of control Now every time I see you You touch the love So deep inside That's all I wanna tell you Now that I'm ton of you Don't take your love Oh, don't take your love from me Don't take your love from me I was lost, baby, now I'm found I met you and you turned my life around You showed me all the things that love can do My life completes this the day I met you, yeah Now, every time I see you, every time I see you Because your love's so deep inside That's why I want to tell you Now that I've found you, don't take your love from me I was lost, baby, now I'm found Baby, now I'm found I met you and you turned my life around You showed me all the things that love can do Things that love can do My life completes this the day I met you That's why I want to tell you Now that I've found you, don't take your love from me Don't take your love from me I was lost, baby, now I'm found Dá a tuba na área Suba na área Suba na área Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto